Boa tarde, boas tardes, hoje temos a satisfação de ter a palestra efetuada pela professora Cristina Meinhardt, eu vou rapidamente fazer uma introdução, que a Cristina fez a sua graduação na Universidade Federal de Rio Grande, a FURC, depois fez a pós-graduação em Porto Alegre, durante a pós-graduação fez uma estadia na Universidade Politécnico de Torino, e depois ingressou como professora na FURC, em Rio Grande, e atualmente, como vocês estão vendo, a professora na Universidade Federal de Santa Catarina, onde nós temos um belo e crescente grupo de microeletrônica, que tem tido uma atuação bastante significativa, e como vocês estão vendo pelo título, hoje a Cristina vai nos fazer uma apresentação aqui sobre os impactos de variabilidade nos circuitos, que é um assunto no estado da arte. Então, quem quiser saber um pouco mais da Cristina, pode acessar lá a divulgação, que tem o seu CV, né? E eu passo então a palavra para a Cristina, você já pode, em quem tiver perguntas, já pode ir fazendo no chat durante a apresentação, que no final, nessas perguntas serão lidas para a Cristina aí. Então, né, e também aqui vocês estão vendo no ar o Rafael Brum, né, que está aqui se ocupando de todo esse nosso sistema aqui de multimídia, né, para veicular a palestra também no YouTube. Então, no final, eu, para a palestra, eu comento para vocês também quais serão as próximas, né? Então, passo a palavra aí para a Cristina, então, começar a sua apresentação. Muito obrigado mais uma vez por aceitar esse convite nosso aí. Tá bom. Obrigada, Reis, pela introdução. Boa tarde a todos. Então, agradeço o convite do IEE, CAS e do Reis para participar dessa disciplina dos seminários micro e nanoeletrônico. É uma oportunidade diferente, né, participar por videoconferência, algumas vezes a gente já participou presencialmente aí na disciplina, mas, então, hoje a gente vai fazer desse modo, por videoconferência. e durante a apresentação agora, então, eu vou retirar minha câmera para que a apresentação fique melhor e depois a gente, eu retorno com a câmera, tá? Então, é uma apresentação, como o Reis mesmo comentou, eu vou falar um pouco sobre um assunto emergente, um assunto que nos últimos 10 anos, nem é tão recente, mas nos últimos 10 anos ele já vem ganhando bastante destaque, que é o impacto, né, da variabilidade no projeto de circuitos. Então, quando essa apresentação, eu vou começar falando de aspectos gerais de variabilidade, definindo o que é a variabilidade de processo, e traçando, então, a seguir, a relação da variabilidade de processo com o processo de fabricação. Quais as principais etapas do processo de fabricação e seus efeitos na fabricação dos dispositivos. Depois eu vou falar do impacto da variabilidade de processo em características elétricas, que a gente enxerga mais como um resultado final, o impacto dessa variabilidade de processo, e algumas técnicas que o grupo e que outros grupos vêm explorando, como alternativas para tentar reduzir o impacto da variabilidade de processo durante as etapas de projeto. E algumas considerações finais, mais pensando em o que que são desafios, o que que são temas que estão relacionados também à variabilidade de processo, à evolução tecnológica, e que podem ser considerados agora como aspectos importantes durante a concepção, seja dos circuitos ou de ferramentas também, para auxiliar no processo de fabricação de circuitos integrados. Então, o tema de variabilidade, ele vem ganhando mais destaque ultimamente, mas ele já vem sendo reforçado nas áreas de pesquisas há mais de 10 anos. Então, em 2012, para você ter uma ideia, praticamente 10 anos atrás, Miguel Miranda, que trabalhou por muito tempo nos processos de fabricação do IMEC, que depois mudou para outra empresa, já dizia que a variabilidade é um dos poucos problemas importantes que eles precisam ter uma solução clara para não impedir o avanço tecnológico. E que a gente não podia ignorar qual vai ser o impacto dessas variações a nível atômico durante a fabricação dos circuitos integrados. Mais recentemente, agora nesse ano, Pete Singer afirmou também, reforçou essa informação que agora que atingimos já, que as fábricas atingiram, o processo de fabricação com dispositivos com fins de largura de 7 nanômetros ou menores, isso reflete que a gente está trabalhando, que a gente está lidando com dispositivos que tem cerca de 30 átomos de silício. Então, que a gente não está mais trabalhando, ou que a tecnologia de ponta, a tecnologia de fabricação de processadores, as mais avançadas, ela não pode mais ser considerada na escala nanométrica, ela está na escala atômica. E com isso vem uma série de desafios relacionados mais a essa grande restrição da escala de fabricação. Quando a gente fala em variabilidade, é um termo bem amplo. Então, a gente tem várias características que devem ser consideradas. Pensando mais em variabilidade voltada ao processo, ao grande processo de fabricação, a gente pode iniciar enxergando que entre lotes diferentes de fabricação, a gente vai ter certas diferenças, vai ter uma variação, então, de lote para lote. Mas, se a gente detalhar um pouco mais, então, se a gente olhar para cada wafer produzido, entre os próprios wafers, a gente vai ter alguma diferença também, uma certa variação de algumas características. A variação que eu vou tratar mais nessa apresentação, é a variação agora que está relacionada dentro de cada DAI, então, não é nem para DAI, de DAI para DAI, mas é a variação que está interna em cada um dos DAIs, entre transistor e transistor, que é considerada como intra DAI. Esses dispositivos, então, os transistores dentro do mesmo DAI, eles estão expostos a diferentes fontes de variabilidade, que podem ser divididas em ambientais e de processo. As ambientais são aquelas que não têm tanta relação com a composição dos dispositivos, mas que têm um efeito do ambiente externo, então, externo àqueles dispositivos, externo àqueles circuitos. Então, inclui variações da tensão, variações de temperatura que o chip pode estar sofrendo, essas características. Já a variabilidade de processo, ela está relacionada com aspectos de construção ou do dispositivo ou das interconexões. E esses aspectos de construção dos dispositivos, principalmente, que eu vou detalhar um pouco mais para a gente entender a origem dessas variações e o impacto dela nos circuitos. Então, a gente pode observar também que alguns dados do IMEC mostram que a variabilidade de wafer para wafer tem essa curva aqui, essa forma de variação. Mas comparando ela com a variação que a gente tem entre os dispositivos de um mesmo circuito, a gente pode observar que a gente tem uma variação muito mais elevada, com diferenças mais pronunciadas. Então, essa variação entre os dispositivos de um mesmo DAI, ela acaba tendo mais impacto nas características finais dos nossos produtos. A gente também pode ter, além dessa classificação geral, que aonde está acontecendo o efeito da variabilidade, também a gente pode classificar a variabilidade como sistemática ou aleatória. A variabilidade sistemática, ela é aquela que a gente, aprendendo com os resultados, pode ser corrigida. Então, ela está relacionada com o processo de fabricação. Utilizando técnicas de reforço óptico, de preenchimento, outras técnicas de ortografia, adotando outros materiais, é possível lidar com essa variabilidade sistemática durante o processo de fabricação dos circuitos integrados, na fábrica mesmo. Já a gente tem outros tipos de variabilidade, que elas são aleatórias. Então, que elas têm um comportamento estocástico. E essas variações aleatórias, elas estão principalmente relacionadas durante o processo de fabricação com deformidades ou diferenças nas linhas, nas características geométricas dos nossos dispositivos. Ou também na composição, né, na deposição de tipos de materiais durante o processo de fabricação. Mas aonde que a gente enxerga, né, em modo mais geral, como a maioria não trabalha diretamente relacionado ao processo de fabricação ou dentro de uma foundry, aonde que a gente enxerga o impacto, principalmente, da variabilidade de processo? A gente vai enxergar isso nas características elétricas de projetos dos nossos circuitos. Então, o que geralmente a gente pode abstrair e pensar que os atrasos no nosso circuito vão ter uma determinada característica? Agora, a gente, quando passa a considerar que o processo de fabricação tem um comportamento probabilístico, um comportamento estocástico, a gente precisa considerar agora essas distribuições de valores prováveis no nosso cálculo de atrasos e no levantamento das características elétricas de um circuito. Então, um efeito, né, direto da tecnologia que é adotada dentro da fábrica acaba se refletindo principalmente nas características de atraso dos nossos circuitos. O principal fator que eu vou falar mais a respeito é a variabilidade de processo. A variabilidade de processo, ela vem evoluindo à medida que os nossos dispositivos vão diminuindo de tamanho. Então, com dimensões menores da tecnologia, se aumenta o fator de integração, se consegue os melhores resultados de atraso, cada dispositivo consome menos energia, mas tem certos desafios e muitos desafios relacionados mesmo a essa escala praticamente atômica ou atômica hoje em dia. Então, essa figura, ela acaba ilustrando muito bem essa diferença, né, antigamente a gente podia olhar para um dispositivo, para um transistor, como um componente sólido, assim, com regiões bem definidas. À medida que a gente vai diminuindo o tamanho da tecnologia, essas geometrias, essas linhas, elas passam a não ter mais o desenho esperado, o desenho projetado no nosso layout. E essas rugosidades, essas diferenças, acabam interferindo em características como a resistência, a capacitância, e afetando, então, o comportamento dos nossos dispositivos. Em escalas sub-10 nanômetros, isso passa a ser mais crítico, que é o que se fala de trabalhar em escala atômica. Então, o número de átomos na região do dreno, do SERS, começam a ser contáveis em dezenas. E uma pequena variação entre um e outro dispositivo vai trazer uma diferença na tensão de threshold, nas correntes, e no comportamento, então, em geral, desse dispositivo. O principal problema da variabilidade de processo para o projetista final de um circuito integrado é que ela vai provocar desvios no comportamento nominal dos atrasos da potência. Ou ela pode levar até um funcionamento inapropriado e ela pode reduzir o rendimento de fabricação desses dispositivos. Se a gente olhar, então, agora em um projeto, por exemplo, de uma célula de memória, das mais tradicionais, uma célula de memória 6TS RAM, observando a probabilidade, né, dos tempos de leitura e escrita delas, a gente vai observar uma variação significativa entre diferentes componentes, entre diferentes projetos da mesma célula de memória. todas elas devido como decorrência dessas variações e processos de variabilidade. Mas como que o processo de fabricação interfere, né, nessas características dos nossos dispositivos? É importante a gente ter uma visão geral do processo de fabricação e entender como que ele funciona. Então, aqui vai ser uma visão rápida mesmo do processo de fabricação, só para situar aonde que entra a principal etapa relacionada com a variabilidade de processo. Então, o processo típico de fabricação inicia, então, com as pastilhas sendo geradas, né, a partir de um bloco de silício cristalino, é feito um determinado polimento, depois é adicionado um material isolante em cima dessa, dessa, desse, desse, dessa, desse wafer, né, e é feita a uniformização dessas camadas para ficar com uma superfície uniforme, né, para começar a deposição dos materiais. A partir desse momento, então, camada por camada do circuito vai ser desenhada no, na nossa superfície, para gerar vários chips dentro desse, vários dyes, vários circuitos dentro do nosso, da nosso wafer. Essa etapa é a que a gente chama da litografia, então ela vai observar o padrão desenhado na máscara de projeto e através da incidência de luz passando por várias lentes e efeitos ópticos, esses desenhos vão sensibilizar o material isolante, né, imprimindo, como pode se dizer, os padrões no nosso circuito. Então a impressão era feita pela etapa de etching, com aquecimento também, depois disso é feita a implantação iônica, é removida essa película resistiva e uma próxima camada do chip pode ser fabricada. Camada por camada o nosso circuito, nossos dispositivos vão sendo construídos. Esse processo entre o passo 13 e o passo 9 vai ser repetido de 20 a 40 vezes dependendo da tecnologia adotada. Só depois disso, então, que o circuito está pronto, que a gente pode cortar os chips do nosso wafer, testar eles e depois passar para o encapsulamento. Então a etapa principal relacionada à variabilidade de processo é a litografia. Então, outra frase importante relacionada à litografia vem do diretor geral da Global Founders que ele diz que a litografia é o coração da fábrica, da fabricação, né. Mas por que que a litografia acaba provocando deformidades? Aqui eu costumo pensar de uma forma bem abstrata, assim, só para traçar uma relação que é o problema da litografia ele é semelhante a gente tentar desenhar uma linha muito fina com um giz de cera que a gente tem uma ponta muito grossa, né. Então a gente não vai conseguir fazer uma linha fina, uma linha precisa, sem rugosidade, tendo uma ponta de desenho, uma ponta do nosso dispositivo de impressão que é muito mais larga do que o tamanho da linha que a gente quer desenhar. E é isso que acontece e é isso que vem acontecendo com a evolução da litografia. Se utiliza ondas que tem um tamanho muito maior do que o tamanho da tecnologia que a gente quer desenhar, que a gente quer imprimir. Então, tipicamente, para as tecnologias ondas acima de 65 nanômetros e até 45, 32 nanômetros, se usa ondas de 193 nanômetros, que tem uma diferença grande. Mas, recentemente, se passou a utilizar uma nova tecnologia que é a EUV, que ela usa raios ultravioleta extremos, pode-se dizer assim. E isso permitiu a evolução, permitiu chegar a tamanhos das dimensões ainda menores. Então, é essa região aqui onde a gente está chegando no limite. Entretanto, as fábricas já indicam que, mesmo com essas tecnologias e com várias outras técnicas de reforço dos layouts, reforço óptico, vai chegar a um determinado limite onde não vai ser mais possível continuar fazendo a litografia com o tipo de tecnologia atual. Essa figura ela mostra melhor essa evolução, né, e a gente está por aqui, então, entre os 7 nanômetros no processo de fabricação, usando EUV, mas se prevê já, então, se estuda várias outras técnicas, várias outras possibilidades para continuar com a redução do tamanho dos dispositivos, mas agora explorando também EUV, mas com outras técnicas e outros tipos de ideias para a litografia. Mas, o principal aqui, o principal ponto relacionado à etapa de litografia é que, uma vez que a gente quer fazer dispositivos com tamanhos tão reduzidos, a gente acaba que esse processo de fabricação, ele induz alguns comportamentos, alguns defeitos de forma sarcástica, então, a gente pode ver essa curva mais escura seria a curva de comportamento do EUV, então, a gente tem um comportamento gaussiano na deposição, no traçar dessas linhas já durante a etapa da litografia, e isso vai se refletir nos ossos expositivos. Como que vai se refletir nos expositivos? Como eu falei um pouco antes, vai se refletir na geometria e na dopagem desses dispositivos, principalmente. Pensando na geometria, então, os nossos aspectos, as nossas linhas, que antes deveriam ser retas e regulares, agora elas passam a ter determinadas rugosidades. Então, uma das principais é LER, que é a rugosidade de linha, também a gente vai ter flutuações na deposição de óxido, de tecnologias que utilizam o óxido como isolante, a gente vai ter uma dopagem que tem um comportamento randômico, que tem diferenças de um dispositivo para o outro, que é o RDF, e pensando nas interconexões, a gente vai ter um desenho que não é tão similar, que não tem uma representação equivalente entre o ideal enviado para a fábrica e o pós-fabricado. então ele é mais arredondado, ele não tem tantas essas, não mantém tantas as características, que vai influenciar bastante as nossas características de resistência e de capacitância. Mesmo usando técnicas de reforço, de reforço óptico, então alterando esse layout original para que ele force a fazer mais esses cantos, esses retângulos. E dispositivos multi-gate, como é o caso, por exemplo, do FIMFET, essas mesmas características também afetam as linhas, então a gente passa a ter também as rugosidades de linhas e a gente passa a ter agora também efeitos de variabilidade acontecendo nessa estrutura vertical que é o FIMF. Então a gente vai ter diferenças na altura, diferenças na largura e principalmente os dispositivos multi-gate, em geral, eles passam a utilizar um gate composto por ligas de metal e essa variação nas funções trabalhos dessas materiais que compõem o gate também vão ser um novo fator de variabilidade afetando o comportamento desses dispositivos. Aqui a gente tem uns detalhamentos dos principais efeitos que é a variação randômica da dopagem, o RDF, a granularidade do metal no gate e a rugosidade das linhas. e a simulação 3D de dispositivos sendo, destacando, então, o efeito desses determinados, dessas determinadas variabilidades. Esses efeitos, eles estão presentes nas maiorias das tecnologias nanométricas hoje em dia e fazem parte, né, agora, das características dos nossos dispositivos. O que a gente enxerga é é uma diferença entre o layout ideal e o layout pós-fabricado. Então, aqui destacando mais para as interconexões, porque fica mais visual da gente enxergar esses efeitos, a gente tem determinadas deformidades, então, agora, nos traçados das nossas interconexões, que antes eram mais próximas do ideal após o processo de fabricação. Mas um dos principais fatores de variabilidade, pensando em principal pelo seu efeito na tensão de threshold e na corrente, tem sido para os dispositivos multi-gate a variação da função trabalho. Então, agora, nesses dispositivos a gente tem o gate feito de uma, de materiais que tem características de metal, são compostos por polisilício e isso cristalizado na forma de metal e a gente vai ter diferentes materiais compondo o nosso gate. Então, a gente pode enxergar ele com essa danualidade, pode-se dizer assim. Além disso, idealmente, esses metais, esse metal que compõe o gate seria um único metal com uma função de trabalho conhecida, uniformemente instalado. Mas a própria rugosidade para a imperfeição na hora da proposição dos materiais faz com que a gente tenha diferentes alinhamentos que vai influenciar a função trabalho desses metais e que vai nos trazer como principal efeito essa flutuação na função do trabalho que vai afetar a característica de tensão de threshold e corrente. Como que a função trabalho afeta a tensão threshold dos dispositivos? a gente pode modelar então a tensão de threshold por essa equação onde a gente tem como primeiro fator o F MS a função trabalho do metal semicondutor do gate depois a gente vai ter uma relação com o potencial de ferme e a gente tem os termos destacados aqui em verde e em vermelho onde o VIN é o potencial de superfície adicional ao potencial de ferme necessário para trazer cargas de inversão para a região do canal para que se atinja o ponto de tensão de threshold e o QD e o QSS eles passam a ser fatores negligenciáveis pensando em dispositivos que são levemente dopados como é o caso da maioria dos dispositivos FED então a gente pode ver que retirando os termos QD e QS da equação e o potencial de ferme permanecendo constante praticamente o principal fator acaba sendo mesmo a função trabalho que vai influenciar nossa tensão de threshold mas existem vários trabalhos investigando modos de se continuar essa evolução interferindo ou na composição dos materiais adotados ou no próprio processo de fabricação eu vou destacar alguns trabalhos recentes alguns trabalhos que foram significativos para permitir a evolução por exemplo se vem estudando então trocar esse material de composição do gate substituindo agora por um material que é o amorfos e assim então com isso já se conseguiu em experimentos modificar essa característica de granularidade dos dispositivos uma característica mais uniforme e com isso fazer uma supressão uma redução da variabilidade outro aspecto interessante destacar é quando a IBM anunciou o que que ela ia investir de tecnologia para conseguir chegar nas tecnologias fabricável para conseguir tornar fabricável as tecnologias de 10 nanômetros e 7 nanômetros então houve uma troca do material adotado trocando em vez de utilizar o silício pelo silício e o germânio com isso se teve 35% um aumento de 35% na mobilidade das lacunas e também eles apresentaram uma evolução do tamanho do gate do fim um corte transversal no fim para que a gente consiga ver a evolução ao longo das tecnologias começando com uma tecnologia de 90 nanômetros que é de 87 até chegar num possível fim com 3 nanômetros utilizando essa tecnologia de silício germânio a Global Founders também anunciou que para iniciar o processo de fabricação em 7 nanômetros ia passar a utilizar mais cobalto durante o processo de fabricação e que ia passar a utilizar litografia em UV então com isso eles conseguiram disponibilizar novas tecnologias mudando do 14 para o 7 nanômetros essas características e outras alternativas mais recentes falam também em se adotar agora um processamento algumas técnicas atômicas então atomic layer processing e atomic layer etna essas tecnologias essas propostas de técnicas elas acabam sendo mais precisas do que os métodos tradicionais baseados em plasma utilizado hoje em dia durante a etapa de litografia bom mas todas essas variações induzidas pelo processo de fabricação elas acabam tendo impacto nos nossos dispositivos esse impacto principalmente a gente sente a gente observa relacionado ao timing do circuito geralmente a gente faz uma análise de timing baseada em corners então para as tecnologias mais atuais é necessário a gente passar a considerar a variabilidade de processo também se considera a tensão a temperatura e o contexto local e também outro fator que passa a ser importante durante esse processo de caracterização de timing dos nossos circuitos é considerar que os circuitos eles vão ter uma variação de comportamento ao longo do tempo que eles vão envelhecer isso aqui a gente volta depois mais no final para pensar em alternativas mais relacionadas a como lidar com o timing com a caracterização de timing dos circuitos então é importante pensar que os efeitos da variabilidade eles não são desconsideráveis então que eles precisam ser considerados desde as etapas iniciais do projeto bom agora eu vou mostrar alguns experimentos que tentam mostrar a influência das principais variabilidade em um conjunto de dispositivos esse conjunto de dispositivos observados são baseados na tecnologia preditiva disponibilizada pela PTN de 20 nanômetros até 7 nanômetros considerando dois modelos de dispositivos de alta performance e os dispositivos para baixo consumo são resultados que utilizam simulação elétrica para simular o comportamento da variabilidade a gente utiliza simulações Monte Carlo em cada um dos parâmetros que a gente vai observar a gente está observando parâmetros geométricos e parâmetros elétricos esses resultados nos mostraram que a gente observando então o efeito na corrente de variações de 10% em cada um dos parâmetros geométricos que é a largura do gate a altura do fim a largura do fim e a função trabalho de todos os parâmetros observados o que tem a maior a mais baixa densidade e que tem então uma maior distribuição de valores é a função trabalho e que ela significativamente diferente das outras então ela é a ordem de grandeza superior a gente tem um grande desvio padrão provocado por variações na função trabalho um grande desvio padrão na corrente observando as flutuações na função trabalho principalmente comparado as outras características observando comparando então entre os dispositivos de alta performance e slow power a gente consegue ver que um dos dispositivos que tem a maior distribuição acaba sendo os dispositivos NFET na tecnologia no modelo de alto desempenho observando então agora o desvio padrão normalizado que é uma relação que a gente usa para enxergar os efeitos da variabilidade no dispositivo que a gente faz a relação entre o desvio padrão e a média a gente pode ver que as variações os desvios provocados por variações no L no W e no H eles têm uma ordem de grandeza de diferença comparado com o impacto da variação da função trabalho olhando olhando então isso agora para a tecnologia de 20 nanômetros e traçando esse comportamento para as próximas tecnologias 16, 14, 10 nanômetros a gente pode ver um crescimento elevado principalmente para os dispositivos NFET do tipo low power mas a gente consegue enxergar que para todos eles a gente vai ter um crescimento uma evolução do impacto na variabilidade de processo devido a variabilidade de processo na corrente esse impacto ele passa a ser mais significativo ainda na corrente off do circuito então pensando na corrente dinâmica esse impacto fica em torno de 32 34% já para a corrente off do circuito ele chega a dobrar então a gente tem respostas com mais de 100% de diferença em relação ao nosso comportamento normal esperado do dispositivo a evolução do avanço tecnológico os próximos nodos eles acabam também não tendo um aumento significativo pelo menos no impacto na corrente off ele permanece constante exceto esse comportamento um pouco normal do perfetio então concluindo dessa primeiro estudo dessa primeira avaliação você observa o que é a função trabalho que as pontuações da função trabalho que acabam tendo um impacto mais significativo que elas têm um impacto grande na corrente on e na corrente off os dispositivos nfet eles acabam sendo os mais afetados e que a corrente off é aquela que tem um impacto mais sofre um impacto mais significativo da variabilidade de processo agora então assim se a função trabalho ela tem um impacto tão grande e a gente não tem dados do processo de fabricação que isso é uma lacuna entre a informação disponível e a informação que as founders conhecem como que a gente consegue agora passar a considerar as variações da função trabalho se a gente não sabe qual é o grau de variação da função trabalho gerada na fábrica então a gente fez uma avaliação de que do impacto de considerar diferentes níveis de variações de função trabalho de 3% a 10% com 10% de variação os resultados anteriores que foram considerados já mostraram que isso tem um impacto muito grande então não se acredita que seja hoje em dia esse tipo de nível que se observa nas fábricas de flutuação que ele tem que ser bem menor mas a partir de 5% esse impacto na corrente on ele já é superior a 10% para todas as tecnologias então ele já é bem significativo se a gente olhar para a corrente off então é pior esse impacto é pior ainda a partir de 3% a gente já tem 100% de variação então é um impacto significativo mesmo que sejam baixos os níveis de variação na função trabalho considerando então flutuações trabalhos de 1 a 3% mesmo assim elas vão ter impacto já nas nossas características elétricas de trecho e de corrente então as flutuações na função trabalho elas acabam que uma pequena flutuação de 5% ela vai ter um impacto superior a 10% na corrente on e a mais 140% na corrente off a variação na corrente on ela acaba sendo linear mas na corrente off ela segue um comportamento polinomial uma terceira avaliação que a gente fez foi considerar então agora como que essas flutuações acabam afetando algumas células típicas de bibliotecas de células então se observou 25 células na tecnologia de 20 nanômetros que correspondem às células combinacionais disponibilizadas em bibliotecas comerciais de 45 nanômetros por exemplo se observou qual é o impacto no atraso na potência total e potência estática observando então quanto ao atraso se observou que dispositivos com estruturas bem simples como inversor e portas AO elas acabam tendo bastante sensibilidade à variabilidade nos seus tempos de propagação então no inversor essa sensibilidade ela é superior a 11% e na NORD 3 e NORD 4 então NORD 3 entradas e NORD 4 entradas também se observou uma grande sensibilidade nos atrasos devido à flutuação da função trabalho quando a gente olha para a potência esses resultados eles passam a ser mais elevados do que os que a gente observa no atraso então para todas as células se observou um comportamento uma variação acima de 17% no comportamento da potência total então esse comportamento médio da potência que a gente pode considerar que em média ela foi 24% ele acaba sendo bem superior ao comportamento dos efeitos de variabilidade nos atrasos dos circuitos quando a gente olha para a potência estática então as estruturas simples inversor NEND 9 elas acabaram também mostrando uma grande sensibilidade a essas flutuações bom então se observa que os circuitos são sensíveis ao processo da variabilidade mas o que a gente pode fazer durante o projeto desses dispositivos para tentar minimizar ou para tentar mitigar reduzir o impacto da variabilidade de processo algumas ideias principais giram em torno do conceito de que alguns modelos e estilos de projeto vão gerar menos variação de processo então se a gente adotar talvez estruturas mais regulares a gente vai a menor variação dos padrões na etapa de litografia e que talvez possa se obter um resultado mais previsível outra ideia é que diferentes estilos de concepção são mais ou menos robustos da variação de processo ambientais quer sejam sistemáticas ou aleatórias e a terceira ideia ela sugere que a gente possa utilizar técnicas a nível de circuito para mitigar os efeitos da variabilidade de processo então olhando um pouco as técnicas a nível de circuito eu vou falar de três técnicas que conjuntamente com vários outros colegas eu venho olhando nos últimos anos e também vou falar um pouco sobre outras técnicas claro que existem várias propostas na literatura tanto a nível de sistema até propostas para novos tipos de dispositivos que eu não vou abordar aqui hoje na apresentação então quanto a nível de circuito eu vou destacar então três técnicas uma delas ela altera a ordem dos transistores dentro de uma função e e tem a coisa com isso mitigar os efeitos de variabilidade outras técnicas vão explorar técnicas tradicionais adotadas para mitigação de radiação a nível de circuitos e também ver se elas correspondem se elas têm uma boa relação para melhorar os efeitos de variabilidade e a última técnica ela faz uma comparação entre projetos utilizando portas mais complexas e projetos utilizando portas básicas então essa avaliação da ordem dos transistores ela tem como ideia principal que para uma diferente para uma mesma função eu posso ter diferentes arranjos dos transistores que vão corresponder que vão levar a saída para a mesma condição que vão satisfazer a função então nesse trabalho foi explorado diferentes topologias para esses circuitos considerando mais a relação entre transistores em série paralelo próximos à saída do circuito então na primeira opção a gente tem transistores em série perto da saída na opção eles estão longe mais longe os transistores em série estão mais distantes da saída e na intermediária eles estão distribuídos pode-se dizer assim o que se observou é que a alteração entre as diferentes topologias pode levar a variações de 4 a 5% na potência e no delay de até 7% e a topologia close onde eu tenho transistores em série mais próximos da saída foi a que apresentou melhores resultados na maioria dos casos avaliados até o momento agora considerando técnicas tradicionais de mitigação de radiação e de ruído a gente iniciou o trabalho investigando a adoção de Schmittrigger para reduzir a variação de processo os resultados que a gente teve eles foram bem interessantes até considerando a redução na variação dos resultados de potência e de delay para uma determinada arquitetura investigada entretanto a técnica do Schmittrigger ela acaba introduzindo grandes impactos elevando bastante o consumo principalmente dos circuitos depois a gente passou a explorar algumas outras técnicas também semelhantes ao Schmittrigger então adicionando algumas características ao circuito na saída principalmente desse circuito tentando reduzir os efeitos de qualquer oscilação o que a gente pode observar é que quanto a variação devido a variabilidade de processo comparado com as versões padrão e inversores a gente tem uma redução significativa adotando praticamente todas as técnicas mas com impactos grandes na energia consumida então impactos superiores a 10 vezes no nosso consumo esperado desse circuito uma técnica que também vem das técnicas tradicionais de mitigação de radiação que é decouple no céu ela apresentou bons resultados explorados principalmente na tese da Alexandra Zimpec mostrando então que o uso desse circuito pode reduzir a variabilidade sendo aplicado então na saída de inversores que são os pontos vermelhos aqui são os resultados com o decouple pode-se ver que essa técnica conseguiu reduzir para a maioria dos casos os efeitos da variabilidade na potência desses circuitos bom a terceira abordagem então também que a gente explorou a nível de circuito é pensar então agora no projeto por uma mesma função utilizando portas complexas ou portas básicas então nesse circuito nessa primeira análise se utilizou funções pequenas mapeadas para um layout de porta complexa ou alternativas para a mesma função composta só por portas NAND2 que é uma porta que tem demonstrado maior robustez a variabilidade comparada com a NOR e com o inversor então os resultados mostraram que é promissor utilizar então as linhas em laranja são com portas complexas e as em verde são utilizando circuitos compostos por portas básicas mas com aumento significativo em área também decorrente dessa abordagem então a adoção de portas complexas ela é bastante utilizada para a gente reduzir os atrasos e a área comparado principalmente com essa adoção com essa construção de circuitos em vários níveis que vai impactar bastante a área e energia do consumir do circuito fazendo um teste então agora um circuito um pouco maior deixando as portas lógicas básicas e as funções mais básicas também foi feito um teste no circuito C17 no benchmark C17 onde se construiu o C17 como uma função complexa um único circuito único layout para todo esse circuito e várias outras alternativas com diferentes arranjos de portas lógicas com diferentes mapeamentos dentro dele esse resultado mostrou que mostrou a influência da topologia adotada então a porta complexa desenvolvida para esse circuito C17 ela acabou sendo a que mostrou piores resultados maiores resultados maior sensibilidade a variabilidade quando a gente olha o PDP junto já que a energia para potência essa variação não foi dos piores ela é a segunda melhor opção com menor variação mas ela acabou tendo mais influência média ao longo do tempo a alternativa com o melhor resultado geral acabou sendo a terceira versão proposta que só utilizou Nendes em cascata para desenvolver o C17 esse estudo ele acaba mostrando um pouco que explorar regularidade através de adoção de padrões repetitivos pode facilitar o processo de fabricação o que torna mais mapeável essas máscaras e que pode levar ao aumento do controle e previsibilidade dos resultados se a gente tiver maior controle e previsibilidade a gente vai acabar tendo uma melhor estimativa do atraso dos circuitos e também se esse controle e previsibilidade se refletir nas etapas de fabricação também a gente vai ter um número menor de etapas de reprojeto essa regularidade ela pode ser pensada no projeto de uma biblioteca de células então a gente pode pensar nessas características de propor células mais robustas aos efeitos da variabilidade de processo na construção da biblioteca de células pode-se pensar que então células mais complexas elas vão ter a vantagem em área elas vão ter o resultado melhor resultado em desempenho em delay mas elas podem levar um conjunto mais complexo de regras de projeto que pode levar a uma dificuldade maior durante a etapa de litografia então a regularidade de padrões ela pode ser alcançada utilizando mais células básicas e explorando um layout mais regular no projeto dessas células para a biblioteca de células esse trabalho aqui não 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 foi desenvolvido no grupo mas eu achei bem interessante trazê-lo aqui porque ele foi publicado no ano passado e ele mostra que o problema de predizer os efeitos da variabilidade ele é bem importante ele é bem relevante e que ele pode explorar técnicas avançadas hoje em dia como aprendizagem de máquina para que a gente possa predizer mais antecipadamente os efeitos da variabilidade e passar a considerar eles durante os projetos mas para a gente conseguir melhor a predição desses resultados também a gente precisa de um pouco de mais informação disponibilizada pelas fábricas sobre os processos de fabricação então indo agora para algumas considerações a respeito da variabilidade e da evolução da tecnologia o principal impacto que a gente observa que pode comprometer um projeto mais tradicional é o impacto da variabilidade no delay então a variabilidade de processo ela vai interferir ela vai ser ela é um fator significante no delay total os projetos eles vão ter que passar considerar mais essas informações as etapas de manufatura durante as etapas de síntese mais mais abstratas durante as etapas iniciais de projeto então precisa se passar a considerar ou a pensar em considerar o impacto da variabilidade de processo da temperatura e o que cada um desses efeitos pode contribuir para a variabilidade no delay resumindo é importante que se pense que não é mais suficiente olhar só para os típicos corners durante o processo de concepção de um circuito então tipicamente a gente considera um espaço de projeto onde a gente considera os corners fornecidos pela fábrica o típico o fast-pass assim por diante onde a gente vai considerar mais características de corners relacionadas ao desempenho a tensão de threshold ou relacionados a alguns parâmetros do nosso projeto na nossa exploração de projeto de espaço de projeto entretanto cada vez mais a gente vai ter que considerar várias outras condições considerando variabilidade considerando efeitos de envelhecimento considerando efeitos de temperatura e isso vai fazer com que a gente tenha uma explosão de corners explosão de condições a serem exploradas e consideradas durante a caracterização durante o projeto dos nossos circuitos isso é um bom desafio agora em diante uma visão mais de empresa assim de fluxo de projeto pensa que as ferramentas estão hoje em dia paralelas aos fluxos tradicionais passem a trabalhar com margens de projetos com maiores margens de projetos com ferramentas que modelam essa imprecisão com ferramentas que modelam que simulam os efeitos da variabilidade de processo e variações ambientais como temperatura e oscilações de tensão para que se tenha uma melhor caracterização desses projetos e se possa corrigir determinados inconsistências com os nossos requerimentos determinados problemas só nas etapas iniciais do fluxo de síntese que isso teria um custo menor em tempo de solução e em tempo o custo mesmo de fabricação uma visão mais geral sugere então que um fluxo de projeto pensando na variabilidade de processos voltado então para esses processos de fabricação abaixo de 10 nanômetros ele precisa receber mais informações estatísticas dos processos de fabricação essas informações vão alimentar etapas de simulação estatística desses processos que vão fornecer dados para simulações 3D desses dispositivos onde vai se observar diferentes aspectos diferentes oscilações diferentes fontes de variabilidade fornecendo então modelos elétricos mais próximos do processo de fabricação mas ainda com essa característica estatística sempre considerando esse comportamento estatístico para que também seja possível se ter modelos mais compactos modelos compactos que consideram a variabilidade e que permitam uma melhor caracterização uma melhor simulação dos comportamentos de atraso potência e yield já nas etapas de maior nível de abstração então precisa reforçar essa relação de informação entre o processo de fabricação e as ferramentas de síntese em mais alto nível pensando em outras características além da variabilidade de processo é importante a gente considerar que cada vez mais os circuitos são mais complexos e vão operar em ambientes muito mais complexos que a temperatura é um fator que a gente tem que considerar junto com os demais requisitos de funcionamento os nossos circuitos vão operar em diferentes gradientes de temperatura durante a sua utilização outro aspecto é que com a redução da escala de fabricação acompanhada da redução da tensão isso deixa os componentes operando muito próximos da região de threshold e daí esses dispositivos passam a ter uma maior sensibilidade a pequenas variações de tensão e que os nossos dispositivos eles não são fixos não são estáticos eles não são constantes ao longo do tempo é importante também considerar junto os efeitos de envelhecimento no projeto de um circuito maior bom são esses principais pontos que eu queria trazer mais para a gente conversar e entender um pouco sobre o que é da onde vem a variabilidade de processo e como ela pode afetar os nossos dispositivos agora então eu fico aberta para perguntas e enquanto isso eu faço um pouco de propaganda então venham estudar microeletrônica aqui em Florianópolis a cidade é uma cidade maravilhosa a UFES que ela tem um programa de pós-graduação em ciência de computação e tem um grupo de microeletrônica pequeno comparado com a URGS mas bem motivado então a gente está aberto a novos colaboradores a novos alunos e fico com o convite então para que vocês venham conhecer o grupo e a cidade estamos abertos a perguntas então pelo chat ou enquanto esperamos aí uma primeira pergunta Cristina pode falar um pouquinho sobre quais são as linhas de pesquisa que vocês estão desenvolvendo aí na Federal de Santa Catarina sim a gente tem pesquisas sendo desenvolvidas vou começar pelos trabalhos há mais tempo sendo desenvolvidos no grupo então de caracterização e testes de sistemas de memória e validação verificação verificação lógica também tem trabalhos feitos na parte de projeto de arquiteturas dedicadas principalmente voltadas a processamento de vídeo um grupo forte no desenvolvimento também de ferramentas de EA com vários resultados recentes e em contas bons resultados tem a parte de tolerância a falhas a parte também a gente vem trabalhando com essa parte de novos dispositivos tecnologias e também com a parte de processamento de sinais e inteligência artificial aplicada nas etapas de todo o processo da microeletrônica tem uma primeira pergunta aqui do Ramon Vieira excelente apresentação tendo em vista que os produtos eletrônicos se tornam obsoletos muito rapidamente considerar o processo de envelhecimento realmente importante sim cada vez mais vai se observar pesquisas e resultados que consideram os efeitos de envelhecimento de NBTI durante a concepção desses circuitos e mais ferramentas sendo disponibilizadas que já consideram esses efeitos de envelhecimento nas etapas iniciais do processo porque os efeitos de envelhecimento eles comprometem bastante eles podem levar até a um a um defeito né a um mal a uma a parar de funcionar corretamente o circuito né não só introduzindo maiores atrasos modificando a frequência de operação mas também eles podem induzir a problemas de fala de funcionamento temos uma pergunta do Pablo Martínez Brito Olá Cristina parabéns pelo excelente trabalho sobre os impactos da variabilidade em circuitos não consegui identificar se as análises são levando em conta a variabilidade local ou global ou ambas Oi na verdade elas consideram variação local em cada um dos dispositivos a gente não chegou a avaliar a variação global a gente se concentrou mais em avaliar a variação de dispositivo para dispositivo dentro do meu circuito Um comentário aqui sobre variabilidade global eu recomendo o livro do Gustavo Neuberger que foi publicado pela Springer que ele fabricou circuitos para medir a variabilidade em diferentes partes do wafer foi feito na Infineon aí tem alguns dados sobre essa questão aí de variabilidade em diferentes pontos do wafer Bom, tem uma pergunta aqui do Pedro Toledo parabéns pelo trabalho gostaria de saber que quando é feita a comparação entre várias topologias de portas lógicas a mesma área é considerada? Pedro, em alguns casos sim em alguns casos não então o que eu posso dizer quando se explorou a técnica de reordenamento de reordenar reorganizar os transistores para as funções que a gente avaliou todas elas permaneceram com a mesma área já quando a gente avaliou agora os circuitos com portas complexas e portas multinível daí a área é totalmente diferente a área com portas básicas ela ficou muito superior então tem essa diferença assim a gente não restringiu a mesma área embora quando se trabalha mais com o layout do FinFET devido às características elétricas as regras de projeto a área mínima ela já é uma área bem grande pode-se dizer assim então as áreas acabam ficando próximas ou equivalentes para a maioria das funções que a gente avaliou por exemplo quando a gente faz o layout de somadores a topologia do somador ela modificou ela aumentou bastante em área então a gente tem áreas bem consideráveis um aumento em área considerável também quando a gente considerou a técnica de chimitriga adicionada porque a gente precisa inserir certos espaçamentos obrigatórios a regra de projeto da tecnologia FinFET então tem diferenças nas áreas a única técnica que não teve alteração na efeitos na área né o aumento de área foi realmente o transistor reordem ali explorado pela Alexandra Zimpec uma pergunta do Matheus também parabenizando pela excelente apresentação o MBC FET e o GA FET tem desvantagens em relação tanto a variabilidade potência e desempenho com relação ao FinFET Bom Matheus eu não sei te dar esses dados agora deve ter trabalhos relacionando eles eu posso procurar e te passar é bem difícil a gente obter dados que não sejam por simulação 3D desses dispositivos mas pensando que geralmente eles são propostos e que são apresentados modelos 3D verificando o funcionamento deles é bem provável que a gente encontre essa informação mas eu não tenho conhecimento sobre a diferença entre eles e quando eu falo em FinFET aqui claro a gente usa as características ou do FinFET do modelo preditivo da PTM ou do FinFET da ASAP 7 nanômetros que diz que é um modelo baseado em informações industriais muito próximo ao modelo da Intel mas a gente não mas esses modelos preditivos eles não tem uma relação direta confirmada com algum modelo de dispositivo multi-gate que as founders estejam realmente adotando então ele tem um conjunto de características semelhantes mas não a gente não sabe determinar a relação de qual deles qual dispositivo realmente é tem uma pergunta aqui do Thiago Vidigal sobre o envelhecimento vários produtos eletrônicos que tem um ciclo de vida rápido mas outros não sistemas críticos exemplo aviões podem ser usados por muito tempo e uma falha pode causar feridos eu não tenho outro conhecimento total para falar sobre isso geralmente esses sistemas críticos eles são projetados com maior grau de confiabilidade observando mais as características para que eles não levem a uma falha crítica que eles não comprometam uma situação crítica de funcionamento mas eles vão sofrer provavelmente também com os efeitos de envelhecimento mas talvez com técnicas ali para contornar ou para manter o funcionamento correto ou sinalizar um comportamento anormal mas esse seria o meu meu chute minha impressão sobre o assunto quem quiser ver um pouquinho mais aí também sobre a questão de projeto para ter maior confiabilidade em termos de projeto de layout aí tem hoje publicado como livro o trabalho da Graciele sobre eletromigração então nesses sistemas críticos uma ideia é projetar algumas linhas com distanciamento maior do que as regras básicas de projeto com isso aumenta a confiabilidade mas é um assunto que daria para uma outra palestra inteira aqui Cristina é isso com alguém mais especializado nessa área de envelhecimento tem aqui do o Juan novamente a técnica de reordenamento de transistores teve algum impacto na potência estática entre o parênteses líquidos das células também deixa eu eu acho que aqui na apresentação eu não trouxe nada disso eu eu teria que rever o que se a gente chegou a avaliar o consumo estático para esses circuitos eu acho que ainda não e acho que seria bem interessante a gente avaliar uma vez que a gente tem todos os resultados mas acho que o consumo estático não foi feito a avaliação ainda desses circuitos com o reordenamento temos duas perguntas agora aqui do Roberto Paniput lá do CTI em Campinas falar nisso a palestra da Cristina aqui atingiu até um participante diretamente da Argélia hoje tem de vários lugares então a pergunta do Roberto assumindo uma mitigação por ciência de materiais processos da variação na função do trabalho qual o próximo limitante eu acho que se o processo se a gente se as fábricas conseguissem resolver ou não se tivesse influência da variação de processo os maiores limitantes relacionados também a variação de processo tem a ver com a rugosidade das linhas então tem a ver com o LER aquele que eu falei que estão principalmente relacionados às rugosidades das linhas que formam o gate mas agora pensando que se a pergunta é mais que tipo resolvido esse problema de imprecisão na etapa de litografia eu acho que as variações de temperatura e de tensão no funcionamento do circuito passam a ser um aspecto bem importante de ser considerado também na caracterização dos circuitos e considerar diferentes cenários de operação diferentes temperaturas diferentes regiões de tensão também segunda pergunta do Roberto Panipucci é efeito de confinamento para transporte quântico vão ser relevantes nessas estruturas 3D olha quando a gente entra agora nessa tecnologia atômica mesmo como no início ali se fala cada vez mais todos esses efeitos atômicos e física quântica vão passar a ter influência eu não tenho não estudei ainda muito não olhei muito para esse tipo de problema até porque quando a gente entra em problemas quânticos e problemas a nível atômico a física e química ela passa a ser um pouco mais complicada do que a gente está acostumado mais desafiadora pode-se dizer assim mas eu acredito que vários desses efeitos vão ter influência assim quando se passar agora que se passa a trabalhar mais nessas escalas atômicas mais alguma pergunta se não tem mais perguntas já tiveram várias gostaria então de agradecer a Cristina pela ótima palestra e agradecer a todos que estão assistindo mais essa transmissão aqui pelo canal youtube da IEEE Circles and Systems Society Rio Grande do Sul e divulgada em toda a América Latina então mais uma vez obrigados a todos obrigada também pela possibilidade da palestra e boa tarde a todos obrigada e obrigada Obrigado.